Super Fantástico, amigo, que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente e cantar alegremente mais uma canção Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantasticamente, as músicas são asas da imaginação É como a flor e a semente cantar que faz a gente viver a emoção Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico Super Fantástico Super Fantástico Adelaide